Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e hoje é um vídeo muito, muito, muito legal porque eu tô dando início ao vídeo 24 horas me arrumando pra minha festa Êêêêêêêêêêêêêіêê Ninguém tá comemorando comigo mais atento Êêêêêêêêêêêêêêêê Gente, ó, empolgou hein Empolgou hein, empolgou hein Oi Tê, Oi Tê É, vou começar aqui o meu vídeo 24 horas me arrumando E eu vou começar aqui agora pintando a minha unha A minha unha tá lilás Eu ainda não sei se eu vou pintar de francesa ou se eu vou pintar de rosa Elisângela já está aqui pra me atender Oi Então é isso, deixa muito o dedo Deixa o dado, nossa, tudo bom? Deixa muito like aí, eu sei que vocês gostam desse tipo de vlog Desse tipo de conteúdo, então regaça o dedo no like Se inscreve no canal também, a gente tá rumo a 10 milhões Então vai, se inscreve por favorzinho Pra gente bater 10 milhões antes por acabar Tá bom? Conto com todos vocês Ativa o sininho, sai vídeo todo santo dia, 7 horas da noite Então ativa o sininho pra vocês não perderem a notificação De vídeo aqui no canal, que tem muito conteúdo Legal, sai Chega no Instagram, tá aparecendo aqui em cima pra vocês e comenta aqui o que vocês querem ver Tá bom? É isso, 24 horas me arrumando Começa agora Então vai ser mais de 24 horas me arrumando Na verdade, porque o evento é amanhã Às 8, o evento é dia 16 às 8 Então vai ser mais de 24 horas me arrumando Mas é isso, bora Galera, minha unha da mão já tá ok, ó Nós vamos fazer do pé agora Olha gente, passei um nudizinho É... Que não tem erro, fica chique Tá vendo? E neutro Mostrar essa mão aqui também Porque essa mão aqui eu acho que tá mais bonita Porque ela tá com as unhas maiores Mas é isso, gente Depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar o pé Unhas finalizadas, gente, olha só A mão já mostrou pra vocês no take anterior, né? Mas olha o pezinho Meu pé tá assim pra frente Porque eu não quero borrar um chinelo Nossa, assim não fica tão bonito Deixa eu levantar meu pé Meu pé de pão O negócio pra frente aí não fica legal não, né? Mas olha gente Lindo, 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 lindo E como o meu look vai ser rosa E... Enfim, a festa é rosa e tudo mais Eu coloquei um nude chique Porque aí fica mais neutro do que francesinha, sabe? Do que renda Fica mais assim, cor de pele, tá vendo? Cor da minha pele, ó Aí não dá aquele destaque Mas é isso Eu não sei qual vai ser o próximo passo pra me arrumando Mas eu vou filmando tudo pra vocês quando eu for me arrumando É Você colocou seu peso? Não Noventa e um? Não, não coloquei noventa e um Não tô pesando noventa e um Mas não coloquei Não pediu peso Pediu só medidas Mãe do céu Mas ele me conhece Mas você não vai ter plano? É só pra ajustar a casa Figuicu? Tá nada Gente, mas ele não conhece meu corpo? Assim, já me viu E pelas medidas dá pra saber, né? Barriga, bunda Mas quando a gente viu você tava mais vagrinha Não, mas eu mandei a medida Medida Você tirou a medida? O busto, tirou a medida A gente gasta a onda da minha mãe toda Vai dar certo, mãe A gente tá gastando só Eu espero que dê Senão depois é outro problema Gente, nós estamos aqui nos arrumando pra Isa Só que ela tá achando que vai Gente, eu tô com esse pijaminha e tal Com essa... Com esse chique Eu tô inimigas do chinelo, né? Sem gravar depois Calma Sem gravar depois Você quer pedir alguma coisa? Quer pedir, olha lá Não, calma Não, você quer pedir pra quem, mãe? Você fala no vídeo? Não Eu já dei os meus Eu vou ver se eu tenho Se eu tiver aqui, eu ainda... Eu dou Ele tava lá embaixo Ela já pegou e já deu pra todo mundo Tudo, véi Todos meus sérios, véi Eu acho que não vou vender nenhum Porque todo mundo que pede, ela dá Não vou vender nada Se não, se não todo mundo vai ficar me pedindo Olha lá, eu tenho dois Não, então deixa Deixa Pra quem que era? Sabe, meu querido Ele é muito bonzinho pra mim Ele é muito bonzinho A namorada dele tá doido querendo Falei que eu ia ver se eu conseguia um Procurso pra ela Tá bom, tá bom Pode levar o... Ele estava lá na cozinha É, eu sei, meu Então tá É meu Agora, obrigada, viu? De nada, tá vendo, né, gente? Como que é a situação aqui em casa Mas enfim Agora, parte 2 de arrumação Eu estou indo fazer uma maqui... Uma... Maquiagem não Uma drenagem Pra dar uma desinchada Já que essa semana eu só treinei segunda E comi que nem um búfalo Então vou dar uma drenagem Amanhã lá também em São Paulo Eu tô meio visitando a drenagem E é isso Partiu Já estou aqui com a Imita Ai, gente, tô muito feliz Ela tava corrida demais Me abandonou esses dias Não faça isso, tá, bonitinha? Aí eu vou puxar minha orelha Mas já vou aqui fazer a massagem Eu não vou falar pra vocês Que eu tô com top, hein, na parte de cima Biquíni só na parte de baixo Mas enfim Vou fazer minha drenagem aqui agora Vou mostrar a minha barriga pra vocês Pera aí É, a barriga aqui, de boa Ó Eu mostro pra vocês o depois, tá bom? Massagem finalizada Com o sucesso Vou mostrar pra vocês o depois Aí, ó Depois pra vocês Massagem imo Bertunes, né, amores? Tem erro, não Tem erro, não Ela é demais, gente Ela é demais, né? Você quer demais Essa mão sua Eu fiquei até assim Salvadora da pátria Maravilhosa Mas é isso, gente Agora eu vou pra casa Vou terminar de arrumar minha mala E vou descansar Porque eu preciso dormir, velho Preciso estar plena amanhã Amanhã é meu dia, irmã Meu Deus, viu? É meu dia, gata Isso, seu dia Aproveita muito Você merece Amém, 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 amém Agora são oito e meia da manhã E eu já estou o quê? Pronta O lookzinho de hoje é esse By Edu Amarante Só essa blusinha aqui de dentro que não Mas essa jaquetinha Também é do Edu Pra quem não sabe O Edu é um estilista topíssimo E ele vai fazer o meu look O look da minha mãe E o look do Zé Pra festa hoje Lançamento E aí nada melhor que já começar o dia Usando o lookzinho dele Ó, o short no jeans Couturnão Couturnão Vou com o cabelo preso Porque meu cabelo está Muito sujo, inclusive Nossa, já estava esquecendo de levar chão Porque quando eu falo Eu vou colocar o cabelo Isso também que eu lembrei Mas é isso, gente Ó, prontíssima Pra partir São Paulo Vivei 24 horas Minha Romana está rendendo, né? Mais de 24 horas, na verdade Mas é isso, gente Beijinho Já estamos aqui em São Paulo E chegamos agora Primeira roupa Com maravilhoso Eu estou ansioso Barra, hashtag Edu Amarante Exatamente Oi, amor Gente, chegamos aqui E Vamos experimentar os looks agora E eu vou mostrar tudo pra vocês A minha mãe é Samara também Que o Edu fez looks pra todos nós Estamos entrando Edu, você atende aqui em São Paulo? Aqui? Então, aqui agora vai ser Aqui é a Casa Amarante A gente está no momento ainda de reforma Reforma Mas aí eu vou levar agora o meu ateliê Ah Aqui é a Casa Amarante Mas eu vou levar você pro meu ateliê Olha que chique, gente Ateliê Amarante Coisa mais maravilhosa Olha isso aqui Edu, você está de parabéns Temos obras de arte Temos vegetação Nossa, achei super diferente Super aconchegante Lindo demais Ai, meu Deus Estou super ansiosa Socorro Estamos aqui Ó, minha mãe já está experimentando o vestidinho dela Vai dar só um ajuste Vai subir aqui o elástico Linda, linda A Sam está aqui com o dela Olha isso Ele está muito Empresária Milionária De sucesso Ela é, né? Ela é, né? Ela é Esse vestido aqui, gente É tipo uma segunda opção Porque a primeira é a que? Aquela ali Essa é a primeira opção Olha o tanto que brilha Olha isso, gente Juro, você não consegue perceber O quanto é lindo, entende? Tipo, pessoalmente O vídeo não tem como mostrar Mas enfim, brilha muito E também tem esse aqui Que eu também amei Eu achei que ficou super lindo É cheio de pedrinha também Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui tem mais de 20 mil pedrinhas Aquele lá tem 7 mil Estou aqui com o segundo vestido E, gente, eu amei ele Amei mesmo Só que eu não sei Entre esse e o outro O Amarante A gente não vai falar, não Mas o Amarante tem uma opinião, né? Tem Ele já falou a opinião dele Vamos ver a do Zé Felipe Amor, vem cá Nossa, foda, hein? Qual você preferir? Esse ou o outro? Nossa, os dois estão lindos demais Mas eu acho que esse vai dar um tchan É, então é esse A gente está baixando o outro Mas eu acho que vai ser esse, então Vai ser esse Vai ser esse Aí depois chega lá na festa com o outro O Edu, ai Aí o outro, oi No problem, está tudo certo Lindo, lindo, lindo Lindo, né? E ele brilha tanto, gente Vocês não conseguem ver, velho Vocês não conseguem ver Mas enfim Só que a gente tem que refazer ele, né? Porque a mulher chegou aqui numa magreza Que não está na medida que ela estava Que o mano não passou, não É uns três tamanhos menores Isso daí a Globo não mostra Não mostra Para o Dica no Edu, né? Galera, eu saí do Edu Fui lá no salão de festa Ver o salão de festa e tudo mais Tanto que o vídeo saiu ontem no canal Agora cheguei aqui em casa O Michael já está aqui maquiando a Polly Oi, gente Vai maquiar e minha mãe também Minha mãe está aqui experimentando sandália para a festa E o pessoal da Ultra Farma Veio aqui fazer o teste de Covid na gente Todo mundo negativado, graças a Deus E vamos lá Maria Aline está lá em cima gritando Nossa, estamos na correria Gente, não estou atrasado Tenho que lavar cabelo ainda Está ainda com o chão Eu estou com a notícia Eu vou mostrar para vocês a bolsa que eu comprei Para usar hoje no evento Dois, três e... Olha a bolsa, gente Que coisa maravilhosa Gosta, amigo? Bonita, né? A sua irmã me mostrou A sua irmã me mostrou É, né? Isso Então a filha tem uma outra Lindinha Olha isso Para usar hoje Vou brilhar mais que tudo Amei, 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 amei Galera, olha só Já saiu o teste Esse aqui é o da minha mãe e o meu Já saiu Até postei no meu Instagram Não mostrei aqui no vídeo Porque eu esqueci Mas, ó Negativado Já o da minha mãe e o meu também deu negativo Está no meu story E é isso Graças a Deus Se fosse positivo ia aparecer aqui no T Mas, negativado Amém, glória ao pai Galera Estou indo Me dá para tomar banho agora Eu ia ter que lavar cabelo Só que O Michael falou Como eu vou fazer rabo de cavalo Não necessita eu lavar cabelo Porque Até porque vai puxar muito Então se eu lavar cabelo vai doer mais Do que já poderia doer Então é isso Estou pensando uma coisa Nessas falhas aqui Como é que eu vou fazer um rabo de cavalo Com essas falhas Vai ter que ser com essas falhas mesmo Vou perguntar agora o Michael Michael Como é que eu vou fazer um rabo de cavalo Com essas falhas É, né Porque nós Já começamos aqui a make Galera, estamos aqui na cozinha Lá ficou escuro Buscando a iluminação A luz aqui na cozinha está a melhor Então a gente veio para cá Porque eu não trouxe meu ring light Burra Total Mas enfim É isso Nossa, amiga Você está dando um nome Você está entregando tudo Que eu não sou obrigada, meu amor Gente, ele está entregando Absolutamente tudo Eu estou chocada Eu estou em êxtase Vai ficar tudo Michael, eu sabia que você ia dar um nome Meu, por que você vai ser A pessoa arranca lá de Londrina Essa pessoa não deu um nome Eu falei assim Bem, o Michael Que vai dar um nome no meu rosto Para o meu lançamento Tem que ser ele Bem de Londrina E está aqui para me atender Atender a pole também E vai atender minha mãe E é isso, gente Cinco e meia O serum lança daqui Trinta minutos Então pensa na ansiedade que eu estou Por fora eu estou plena Por dentro eu estou apavorada Meus divertiques estão a um milhão Eu acho que até Está todo mundo Tem isso Está todo mundo em um divertique só Ansiedade Mas é isso Estão maquiando aqui E depois eu venho mostrar para vocês Como vai ficar Tá bom? Nossa Eu já iria sim para o evento Eu já iria desse jeito Mas é isso Eu vou continuar aqui E depois eu venho falar com vocês Eles estão aqui escovando o aplique Eu vou colocar no meu cabelo Aplique, vai Poli Porque a gente Amiga, o que a gente colocou com você? Eu quero colocar um rabão bem grande Assim, sabe? Bem grandão assim Vem o Marcelo com o rabo na bunda Olha só um rabão, né? Porque ele tem o cabelo Ela Ai, minha E damos Então, mudamos, né? Mas é assim, é sobre isso É sobre isso A gente troca no meio Um caminho mesmo E ok Gente, eu não estou me mostrando Porque eu vou mostrar o resultado daqui a pouco Tá bom? Aí eu mostro tudo Cabelo, make Tudo certinho Gente, vou mostrar como é que eu estou Um, dois, três e Olha só O meu look de pedras A minha sandália linda, maravilhosa De cobra Minhas joias Meu aplique Ai, gente Eu estou muito, muito, muito feliz Com esse mais de 24 horas Me arrumando Para a minha festa Para o meu evento De lançamento do Serum 10 em 1 O Serum 10 em 1 já está à venda Eu vou deixar o link aqui Na descrição do vídeo Tá? Então aproveita lá São 10 produtos em 1 Não, não é isso Vocês não vão se arrepender De comprar De experimentar e tal E eu espero que vocês gostem Muito, muito, muito Deixa muito like Se inscreve no canal A gente está rumo a 10 milhões Então vai, se inscreve Compartilha com todo mundo Para todo mundo se inscrever também Ativa o sininho Se é vídeo de todo santo dia Às 7 horas da noite Tá bom? 7 horas da noite Tem vídeo novo aqui no canal Todo santo dia Segue no Insta Tá aqui, ó E sempre comenta aqui O que vocês querem ver no canal Gente, as joias Antes que me perguntem Marisa Clemerman Acho que é assim que fala Clemerman Make E cabelo Maicon O meu amigo Marcelo está aqui gravando Que me ajudou também No bronze Ele veio para colocar o cabelo Na bunda Só que a gente mudou E colocou a aplique Da minha sogra Mais sogra aplique E vestido Edu Amarante E é isso, gente O bronze Marcelo E o bronze Marcelo Ele mudou de profissional Agora não é esse cabelo Ele faz bronze também Quem quiser Tô brincando Mas ele veio aqui para colocar o cabelo Só que eu coloquei Ele me ajudou No bronze E é isso Agora partiu Um beijo E comenta aqui se vocês gostaram Tá bom? Tchau